E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Sou eu, né? O Andrei e tal. Tá vendo aquilo ali? Cartão postal. Pois é, pão de açúcar logo ali atrás. Tô aqui no Rio para o desafio da cidade maravilhosa, da Maratona do Rio, que é 21 km no sábado e depois no domingo. Tem os 42. Mas mais do que essa diversão de correr os 21 e os 42, tem o workshop amanhã. É, amanhã não, porra. É hoje. É hoje, porque hoje já é sexta, hoje não é quinta. Pois é, vai ter o workshop. Acompanha aí com a gente. É, com a gente? É, sou eu e a equipe toda do Corrida Perfeita que veio aqui para o Rio de Janeiro para a gente mostrar um pouco desse final de semana que vai ser bem legal na cidade maravilhosa, nesse cartão postal aqui do Brasil, que é fantástico. Vamos nessa, galera? Me acompanha? E aí 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 Aqui são dois meses. Os dois dias. Meia e aqui está escrito Maratona. Esse não é o gel que eu tomo normalmente, mas é o que tem para hoje. Eu já tomei esse gel na outra época. Então vamos nessa. Porque a chance da dor de barriga com gel conhecido é muito menor. Bora! E aí 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 Se ficar difícil a gente não vai deixar de ficar difícil E aí E aí E aí E aí E aí A altura dos 15 Para eles tem um pouquinho mais E aí E aí Aquele lá foi o ponto onde eu passei Aquela hora que eu comecei a gravar. Só que aqui é quase já no aeroporto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu fui sentindo a percepção Não queria fazer força. Aí eu falei Ah meu irmão É tudo é treino mesmo. Então vamos ver como que a gente faz essa maratona amanhã cansada. Não estamos aí para nada. É como se fosse uma tela em branco, né? Que a gente vai pintando. E vamos ver a merda que vai dar no final. Aí foi. Mas não fiz muita força hoje não. E no começo foi muito complicado Porque a largada o pessoal ali, foi misturado todo mundo aí tinha o Premium, que é quem pagava mais caro, eles largavam 3 minutinhos na frente e tinha o pessoal da Elite porra, Elite eu nem me preocupo, né, a galera vai lá na frente e vai, mas essa galera do Premium meu irmão é muita gente que não corre rápido, fica aquele bolo e largou na frente, então ali no Leblon até, meu irmão, Copacabana ali, quebrando ali pra dentro, tava muito cheio, aí era subindo meio fio voltando, pra não atropelar ninguém, tava uma barreira muito grande é que as pessoas ainda também fora isso, eles tentam fechar pra peixe de 4, peixe de 5 6, 7 meu irmão, tem o que largar na frente, né aí tu olha pro lado, tem um cara assim não é querer tirar ninguém de nada ou achar que lê um livro pela capa, não mas você sabe que o cara não vai correr a 4 ali meu irmão, é o cara se posiciona ali, sei lá pra que, só pra cor, tem gente que não corre rápido, o cara vai levar um empurrão fica aquele negócio, é meio complicado mas, deu pra fazer tudo certo, deu pra ir tranquilo fiquei conversando pra caralho com o pessoal ali na largada tudo certo, vamos agora descansar botar a perna pra cima, hidratar, comer até amanhã tem mais valeu galera relaxar porque tem prova amanhã se fosse pra curar o negócio ia ser doído podia até machucar mas não pode ser dureza não, não pode machucar esse negócio não então, é de boa, só pra soltar a perninha que amanhã a gente tem mais tem que comer né cara, a melhor coisa pra você é... recuperar a miama e você comer direitinho tal, e descansar, então agora vamos comer começando aqui com uma pasta de amendoim cafezinho, bolo, salada de fruta cuidado meu irmão, pode comer muito não vamos nessa, passar um tempinho aqui como é a Corrida PP que te ajudou hoje na Pró? ajudou bastante, as dicas que ele deu foram ótimas foram ótimas, é... toda hora eu lembrava desequilibra, desequilibra... foi assim que eu consegui terminar com duas horas, é isso aí como é que eram os seus tempos? muita lesão, muita lesão muita lesão, é... o resultado não aparecia você já correu há quantos tempos? cara, eu fiquei 23 anos parado 23 anos? aí voltei no final de 2015 27 de novembro de 2015 aí voltei cheio de lesão aí logo seis meses depois é... comecei a fazer fisioterapia, aquela coisa nada melhoraram, nada melhoraram foi onde eu conheci o seu site e aí, desde então, conseguiu ajeitar tudo? ajeitar fantástico valeu cara, parabéns aí cara eu que agradeço a confiança aí e vamos nessa vamos nessa cara, o pé é 100% né, 21 tranquilão nada de unhas pretas né mas o tênis deu uma friccionada ele sempre dá uma friccionada aqui do ladinho aí tá só incomodando um pouco não chegou a dar uma bolha nem nada não tá reclamando, sacou? mas aí amanhã tem que caprichar um pouco mais na vaselina aí no pé pra melhorar, pra diminuir essa fricção né esse... é a fricção mesmo esse atrito que fica rolando o pé entre meio e tênis esse negócio todo que é... pra justamente não queimar, não gerar bolha e a bolha é sempre um problema né se ela estoura, arrebenta e dói o pé por mais que você tenha perna, você tenha cardio se tiver doendo meu irmão, limita muito então, taca a vaselina e vamo nessa tá tudo certo 10 minutos pra largada e a gente tá vindo de abacu pra contar a parte boa né é, ainda bem que aqui na frente tem negócio pessoal, irmãos, vocês estão fomem e jogaram pra cima e vi mais pra cura ali é, deixa vocês gostar hoje vai se inscrever é, deixa eu ver se inscrever o top of the fan ele quer três horas em civil o top of the fan o top 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 Obrigado. 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 E aí galera, perna pra cima agora, descansar, tomar uma cervejinha gelada com moderação, vamos nessa. Porra cara, a prova foi legal, a temperatura aqui no Rio não é das melhores pra você bater tempo e tudo mais, mas essa época do ano é mais ameno, tava tranquilão, a umidade é alta, mas não fez frio, mas também não fez aquele calor, só dava aquela pesada mesmo da água, mas foi de boa, tinha bons pontos de hidratação, o tempo inteiro você ia vendo a galera, essa cor, porra, é muito fera cara, esse momento que a gente tá vivendo, corrida perfeita, porra, é todo mundo gritando, dando aquela energia, porra, fica fera, você dá uma distraída positiva, sacou, pra cumprimentar a galera. Podia fechar a cara essa coisa, concentrar pra querer fazer bem, você vai querer fazer rápido, mas meu irmão, na boa, é muito mais fera curtir com a galera e tal, cumprimentar o povo, dar aquela força, porra, irado. Foi bom demais, viu? Aqui, RJ é fera, a corrida aqui, cheia de gente na rua, poucos momentos, cheia de ninguém, mesmo sendo uma prova muito cedo, né, que largou 5 e meia da manhã, eu acho que isso também favoreceu pra amenizar o tempo, né. Ó, o sol tá saindo agora, só daqui a pouco, meu irmão, vai ferver, e cara, tem muita gente que ainda tá indo pra lá, velho, vamos treinar mais, gente, vamos treinar mais nesse desafio, tu vai sofrer pra caceta, cara, vai ferver, mas beleza, bora, partindo o primeiro passo, depois você vai melhorando, né, vamos nessa, treinando, a gente vai se divertindo, curtindo a prova, uma corrida perfeita, vamos nessa, vamos descansar. Ah, piscininha, amor, né, tranquilão, gelinho, ó, quase não, entendeu? Dá um zoom ali, ó. É, bolha aqui pra lá, né? E aqui, ó, pera aí, esse aqui vai ficar mais tenso, é melhor você botar do lado, ó. Vai dar um joio, ó. O que que foi isso aí, né? Cara, bolha, fricção, atritou o tênis, desde ontem já deu uma charopada, hoje a gente nada, passou uma vaselina, mais, né, e foi torcendo, né, pra ver se não estourava, não arrebentava isso, incomodou, mas quando você viu, não arrebentou, então tá tudo certo, depois, ó, agulhinha, esvaziou, sarou, vamos pra próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho